O que é o Espírito Santo? Segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Maíra Brasil. Sou catequista da Nova Sagrada Família. Como vocês já sabem, já é a nossa segunda semana. Nosso segundo encontro juntos. Então vocês já sabem mais ou menos porque nós estamos aqui. Nós estamos finalizando essa manhã de domingo. E eu espero que seja um domingo muito abençoado. Que o Espírito Santo seja derramado na sua casa. Que seja derramado também aqui. Onde esse encontro vai ser conduzido. Todas as palavras que forem ditas aqui. Vai ser o próprio Espírito Santo que vai conduzir. Então hoje. Por isso que nós começamos aí com o vídeo do Espírito Santo. Para que o próprio Espírito Santo conduza esse encontro. E gente. Nós vamos continuar mesmo no segundo encontro. A gente falou um pouquinho do primeiro encontro. Que era Jesus também com o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Pentecostes. Nós vamos falar um pouquinho de Pentecostes. Porque durante o ano todo. Nós vamos falar sobre Pentecostes. Sempre nós vamos falar do Espírito Santo. De Espírito Santo no Antigo Testamento. No Novo Testamento. No Catecismo da Igreja Católica. O Espírito Santo na atualidade. Nas pastorais. Nos movimentos. Nós vamos falar do Espírito Santo demais. E aí hoje nós vamos começar a falar de Pentecostes. E nós vamos falando de Pentecostes. Durante o ano. Hoje nós vamos falar um pouquinho do conceito de Pentecostes. Um pouquinho sobre dons infusos e efusos. Tá bom? Que a gente vai ver ao longo também dos encontros. Durante o ano. Tá bom? E até essa pandemia acabar. Nós vamos deixar por aqui juntinhos. Para diminuir essa saudade. Nós estamos sentindo uns um no outro. Eu espero que sim. Que vocês estejam sentindo falado também. Então vamos lá. Para começar. Vamos conceituar a palavra Pentecostes. 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 Pentecigo. Pentecostes. Lembra lá? Quando você está atuando no Brasil. Quantos tipos o Brasil já ganhou na Copa do Mundo? Cinco. Ele é pente campeão. Então a gente está sempre procurando o Exo. A gente está sempre torcendo para o Exo. Então penta vem de cinco. Vem de cinco. Só que aqui nesse caso é cinquenta. Tá bom? Pentecostes. Olha. Pentecostes antigamente na festa hebraica antiga. Era uma festa voltada muito para a lei de Moisés. A lei de Moisés. Aquele que foi chamado pelo Senhor. Que ele tinha algumas dificuldades. Não. Moisés. Eu vou te ajudar. Vai lá. Tira o meu povo do Egito. E aí o povo ficava reclamando. Pecando. E Deus ajudava. Mandava o maná do céu. E teve um momento que o povo. Mesmo libertado do Egito. Ficava pecando. Então Moisés recebeu o conto de dez mandamentos. Que ainda hoje é muito importante para a igreja. Nós seguimos o dez mandamento. Claro que é muito importante para a igreja. Isso não foi anulado não. Porém. Aconteceu que Pentecostes era uma festa muito voltada ali para quê? Para a lei de Moisés. Essas leis da época de Moisés. De dez mandamentos. E também era a festa dos frutos. Que as pessoas ainda eram muito ligadas na agricultura. As pessoas do Antigo Testamento eram muito ligadas para a agricultura. Criação de animais. Então a agricultura era muito importante. Era um dia de festa. De celebrar. Não só a questão dos frutos. Mas também muitas coisas em relação ao ano. E principalmente a Deus. Então era uma festa também voltada para Deus. Então por causa disso. O Pentecostes era um dia muito importante. Um dia associado ao dia da alegria. Por isso que o vermelho é muito lembrado como a cor da alegria. A cor de Pentecostes lá. Não podia fazer isso para crismar. Vai estar tudo de vermelhinho. Vermelhinho. A cor litúrgica. Que nós vamos falar também aqui. No nosso encontro. Sobre as cores litúrgicas. Provavelmente você também vai ver lá na Eucatia. Se você acompanhar os vídeos da Eucatia. Você vai ver também. Que na Eucatia fala um pouco sobre as cores litúrgicas. E a gente vai ver com calma essas cores. Tá bom? Então a festa dos frutos. É o dia da festa da alegria. Só que em Atos 1. Vai ter um novo significado. Nós vamos ter uma nova relação. Na verdade com esse dia de Pentecostes. Não é que os 10 mandamentos vão ser anulados. Mas nós vamos ter uma nova relação com o dia de Pentecostes. Por quê? Lembra lá de Jesus. Que Jesus morreu na cruz. E ressuscitou. Depois apareceu com os apóstolos. E os apóstolos. É agora Jesus. É agora sim que tu vai instaurar o teu poder aqui. E eles falam. Calma. Jesus é todo. Vamos ver. Vamos ver o que foi que Jesus falou. Abra sua Bíblia em Atos 1. E vamos ver o que veio acontecer. Viu? É gente. Atos 1 de novo. Eu sei que a gente falou no encontro passado. Pode se preparar. Vai ser a leitura mais lida do antojinho. Vai ser Atos 1. Então abrem Atos 1. Geralmente a minha Bíblia já abre Atos 1 e Atos 2. Mas hoje não abre ela não. Mas ela geralmente abre. De tanto abrir nesse cantinho da Bíblia. Então muito bem. Vamos ver aqui o que Jesus tem para nos falar hoje. Vamos a partir do Atos dos Apóstolos. Capítulo 1. A partir do 6. Tá bom? Estando, pois, reunidos. Eles assim o interrogaram. Interrogaram quem? Jesus, gente. Interrogaram Jesus. Os apóstolos estavam ali reunidos. Na época a gente falou de Atos até o 5. A gente comentou um pouquinho sobre isso aí. Hoje é a partir do 6. Então eles estavam reunidos. Jesus tinha ressuscitado. E agora iam mostrar ali aos apóstolos. Iam falar algumas coisas. Iam voltar para o céu. Então estava todo mundo reunido aqui. E já sabiam que Jesus era Jesus mesmo. Que Jesus tinha provado que era Jesus. Então, estando, pois, reunidos. Eles assim o interrogaram. Senhor, é agora o tempo em que irá se restaurar as realiza em Israel? Senhor, é agora o tempo em que irá se restaurar a realiza em Israel? Olha, gente. Na vontade de dar um casco puto, né? Nos apóstolos. Que cabeça dura. Jesus tinha falado tanto para eles. Olha, meu rei não é aqui. Meu rei não é no céu. Eu vou preparar a morada de vocês lá no céu. E os apóstolos. Senhor, mas é agora que vai mostrar o teu poder aqui na terra? É agora que vai ter esses poderosos aí do poder. E vai instaurar o teu poder. E aí Jesus responde. Olha, gente. Como Jesus responde com sabedoria? Por isso que você tem que pedir sabedoria para a sua vida, viu? Porque Jesus faz isso quando responde com cabeça dura, né? Que dá vontade de te dar uns coques, mas não pode não. Ó. Ele vai dizer o seguinte, ó. E ele responde-lhes. Não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o pai fixou com sua própria autoridade. Se fosse ali, a gente respondia de outro jeito, né? Mas você vai pedir o dom da sabedoria, viu? Porque você precisa e eu também. Ó. Mas recebereis uma força. A do Espírito Santo, que descerá sobre vós. E serei minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria, e até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, se você não está aqui na leitura, vou até botar o peço, não fecha a sua Bíblia, que nós vamos voltar em atos 2, tá? Bota aí o seu pecinho. Então, bota aí o seu marcador, que você vai ganhar um também no retiro do Crisma. E, olha, gente, se você perceber nessa leitura, Jesus está dizendo que, olha, calma, gente, eu vou voltar para o céu. Agora, ajeitar uma olhada. Mas vocês vão ficar sozinhos. Depois vocês lêem aí atos 1 completo, tá bom? Vocês não vão ficar sozinhos. Vocês vão receber o quê? Vocês vão receber a força do alto. Vocês não vão estar sozinhos e fracos. Vocês vão receber o Espírito Santo dentro de alguns dias, dentro de poucos dias. Ou seja, no dia de Pentecostes. Eu estava falando no dia de Pentecostes. Ele disse o seguinte, acalma, calma que eu vou mandar o Espírito Santo. Permaneçam em Jerusalém. Gente, permaneça em Jerusalém. A igreja entende o quê? Que a Jerusalém é a nossa igreja, tá? É o nosso cantinho onde a gente fica em comunidade. Porque o Espírito Santo, se você for ler onde o Espírito Santo está, existe comunidade. O Espírito Santo não é para uma pessoa. É para a comunidade, até a igreja. Eu lembro que a gente falou no encontro passado. Que nós somos, mesmo que cada um tenha um dom diferente. Esteja num movimento diferente, num pastoral diferente. Ou até mesmo dentro da sua pastoral, do seu movimento. Tem diferença entre vocês. Mas vocês são ligados a uma cabeça que é Cristo. Nós somos uma comunidade. Por isso que nós precisamos estar na nossa comunidade. Seja no seu, na sua pastoral, no seu movimento. Mas, principalmente, precisamos estar na igreja católica, apostólica, romana. É esse o nosso lugar. É onde esse Espírito Santo vai ser derramado pela própria ordem de Jesus. Olha, permaneça em Jerusalém. Porque lá eu vou derramar o Espírito Santo de força. Força que é para quê? Para bater em alguém? Não. Não. Olha, peça sabedoria. Não peça essa força de bater em ninguém. Não peça sabedoria. Por quê? Porque esse Espírito Santo nos traz força para evangelizar o próprio Cristo. Para testemunhar o amor que a gente conheceu quando a gente conhece Cristo. Lembra que eu falei para vocês no encontro passado que o primeiro dom é o amor? E que o amor é o próprio Deus? Então, nós vamos testemunhar o próprio amor. E para poder testemunhar esse amor, precisamos de força. Nós recebemos dons. E por isso que o Pentecostes, por isso que a festa de Pentecostes ganha um novo significado para a gente. Pentecostes ganha um novo significado para a gente. Nós temos uma relação diferente com o Pentecostes. Por quê? Logo após a Páscoa, 50 dias após a Páscoa, nós vamos celebrar o quê? A ação do próprio Espírito Santo na comunidade. A ação do próprio Espírito Santo nos apóstolos. Esse Espírito Santo que é derramado e que acaba nos movendo para perto de Deus. Acaba nos movendo para fazer as coisas de Deus. Esses dons que nós recebemos. O primeiro dom é o Deus. O primeiro dom é o amor. Lembra que Deus, Ele se apresenta para a gente de refeição muito diferente? Então, quando o Espírito Santo é derramado, o próprio Deus é derramado na gente. Para a gente poder testemunhar esse amor. Que a gente conheceu ali em Jesus Cristo. Que a gente teve essa experiência com o Pai. Então, o Pentecostes celebra o quê? Celebra o fruto da Páscoa. Porque após a Páscoa, o nosso presente de Deus é o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que vem nos fortalecer. Esse Espírito Santo que vem nos acalentar. Aquecer os nossos corações. Outra coisa que é importante. O Espírito Santo celebra uma aliança em Cristo. Por quê? Porque a lei é importante e muito importante. Ninguém está aqui para dizer que a lei não é importante. A lei é muito importante. Os dez mudamentos são muito importantes. Mas Cristo também, ele vem trazer questões profundas sobre essa lei. E nós precisamos seguir para poder entender. Leia as cartas. Você vai se apaixonar mais ainda por esse Espírito Santo que mora os apóstolos. Porque os apóstolos, gente, é cabeça dura. Os apóstolos tinham suas próprias limitações. A sua própria cultura da época. O Espírito Santo é quem permitiu que eles se fossem evangelizar. Que eles falassem palavras de sabedoria. Que eles conseguissem a força, mesmo sendo fracos. De muitas situações que eles apóstolos são colocadas. Qualquer ser humano teria medo. Mas a força que eles conseguiram não vinha deles. Vinha do próprio Espírito Santo. Então, esse Espírito Santo é um Espírito que é derramado. E quando ele é derramado, é manifestado várias coisas. Essa força para poder evangelizar. Então, a gente vai aqui, ó. Abrir atos dois. Você botou seu textinho aí. Seu marcador, nós vamos abrir aqui. Atos dois. Rapidinho, para finalizarmos esse encontro. Tá? A concretização desse derramamento do Espírito. Como é que aconteceu? Jesus prometeu em atos um. E concretiza aqui em atos dois. E aí, depois desse dia, a gente vai sempre renovando. Esse Espírito Santo é sempre atualizado na nossa vida. Na nossa missão. Tá bom? Então, vamos lá. Atos dois. Tendo-se completado o dia de peito e cortes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, quando nós estamos reunindo no mesmo lugar na igreja. Acontece o derramamento do Espírito Santo. Vou deixe ir clamando por ele. De repente veio do céu um ruído como um adotar-se de um vedaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontrava. Apareceram-lhes, então, línguas como o de fogo, que se repartiam e se pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia se excrimirem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje, nós estamos aí falando sobre atos dois, para falar exatamente o que acontece quando a gente recebe o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é manifestado na igreja. E a gente acaba se tornando comunidade. Começamos a entender o outro. É manifestado os donos. E aí a gente vai começar a falar de donos no próximo encontro. Esses donos podem ser infusos, que vem mais na nossa santificação. Porque você precisa ser santo primeiro. Para você evangelizar, você precisa procurar a santidade. Você precisa procurar ser de Deus. Então, os donos infusos são sete, que geralmente vem para a nossa santificação. Não quer dizer que não vai ajudar outras pessoas. Mas também ajuda você a se santificar. Você ir à missão, você vai para a missão e você consegue ganhar essa força do alto com esses sete donos. Você pede esses sete donos. E vocês aí na prisão do Vespátio, tudo bonitinho aí. Os sete donos, sabedoria, conselho, enfim. E também os donos efusos. Os donos efusos, gente, eles são um pouquinho maiores. Vai ter mais tempos, vai ter que ter mais encontros para poder falar deles. Porque são geralmente donos que é para a igreja, de forma geral. Quando a gente está na missão, a gente vai precisar de alguns donos para poder ser canal de graça para o Senhor. E aí alguns deles, eu coloquei alguns porque são mais, tá bom? E não cabem no quadro. Então vamos ver aqui, ó. Dons de línguas. Dons de cura. Dons de discernimento dos Espíritos. E tem muitos outros aí que nós vamos ver pela frente. Mas eu espero que vocês tenham entendido direitinho o que nós vamos falar sobre os donos. O primeiro dom é o amor, que é manifestado em Atos 2, que é o Espírito Santo. E aí, desse amor, vem todos os outros. Os donos efusos e os efusos. Nós vamos ver isso durante os nossos encontros, tá bom? Mas esse nós vamos encerrar com o Pai Nosso, tá bom? Então vamos lá. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos está ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos o mal. Amém. Estamos unidos e permanecerão unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa semana pra vocês. Tchau.